Bem rapaziada tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui na cidade de Três Chilhas, vou mostrar pra vocês aqui um museu, um dos museus da cidade de Três Chilhas. Beleza? Vamos lá então. Lembrando que é uma cidade auspíaca, vou mostrar pra vocês aqui tá? É um museu agora. Tchau. E aí 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 Ui E aí E aí Aqui na frente e uma corda puxando um animal sexto e as cidades e os filhos que legal as peças que tem aqui é bem antiga olha só tem algumas peças que eu nem conheço o serrotão esse que derrubava árvores antiga milhares esse serrotão tem coisas que eu nem sei o que é olha só olha só olha só aqui é uma peça de peças pequenas olha só 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 material antigo material antigo que usava antigamente olha só 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 Olha que legal, isso aqui é mais uma das máquinas da antiga. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Fica fácil. Olha aí. Vamos subir a parte de cima. E a parte da frente? Vamos entrar nessa parte de cima. Olha que legal. 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 Tchau. Olha só que legal aqui, uma cozinha antiga. Olha só que legal aqui, uma cozinha antiga. Olha só que legal aqui, uma cozinha antiga. Olha que legal, aqui tem várias panelinhas de ferro. Olha só que legal, peneira. Olha só que legal aqui, uma panela de ferro. Olha só que legal aqui. Olha só que legal aqui. Olha só que legal aqui. Aqui tem uma boa vista da cidade. Olha só que legal aqui. Olha só que legal aqui. Olha só que legal aqui. Um banheiro, desde antigamente. Espaço musical. Olha só que legal. Tudo bem antigo. Tem um experimento aqui que nem conheço. Olha só. Olha só que legal aqui. Maravilha. 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 Vamos ver o que que é. Canas e colheres originais do filmitório do ministro André. Tudo muito bonito. Isso aqui é um pouco capaz. Os trajes de antigamente. Máquinas de costura antigo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma